E o ministro da Fazenda antecipou para hoje a volta dos Estados Unidos para negociar com os congressistas projetos para conter gastos públicos. Fernando Haddad está preocupado com medidas que impactem ainda mais a meta fiscal. Haddad viajou para o Washington no começo da semana para participar de eventos do G20 e do Fundo Monetário Internacional. Ele retornaria ao Brasil só amanhã no fim do dia, mas o embarque foi antecipado para esta noite. A mudança, segundo o ministério da Fazenda, é motivada pela agenda econômica e por negociações com o Congresso num momento delicado. Projetos em tramitação ameaçam piorar ainda mais as contas públicas. Em Brasília, Haddad já tem a primeira missão definida, ajudar na articulação para barrar a PEC que propõe um bônus salarial de 5% para integrantes do judiciário a cada cinco anos. A PEC do quinquênio caiu como uma bomba para o governo, que ainda não sabe o quanto impactará os cofres públicos. O texto, aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça, inicialmente beneficiaria só juízes e promotores. Mas foi estendido também a servidores da Advocacia-Geral da União, conselheiros dos Tribunais de Contas, procuradores dos Estados e Distrito Federal, defensores públicos e delegados federais. Agora, segue para o plenário, onde será discutido em cinco sessões antes da votação. Haddad vai tratar do assunto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assim que chegar ao Brasil, segundo o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues. O governo tem feito um esforço fiscal em diferentes áreas. Me parece que não é adequado. É um impacto que, segundo alguns, vai de 1,8 bi e, segundo outros, pode ir até 5 bilhões. Então, nós vamos dialogar, pedir o bom senso e a reflexão do Congresso em relação a esse tema. Há dificuldades também na outra casa. Na Câmara, a relação do Executivo com o presidente Artulira está desgastada, o que coloca em risco a aprovação de medidas que aumentem a arrecadação. E, na outra direção, a liberação de projetos que gerem mais gastos. O Congresso tem uma força muito grande na pressão de maiores gastos. Veja aí tudo que veio de discussão, importância das emendas impositivas. E tem pouquíssima capacidade de controlar gastos. Quando, em muitos lugares do mundo, ele seria um local importantíssimo para conseguir, junto com o Tribunal de Contas, o auxílio técnico do Tribunal de Contas, controlar os gastos públicos. Então, sem dúvida alguma, há uma omissão profunda do Legislativo e nós precisamos que isso mude.